Então galera, aqui ó, não deu pra fazer o passo a passo porque a gente tá adiantando o procedimento, mas eu vou passar disso aqui ó, nessa parte, tem dois tubos aí, a gente tá tentando esconder ele, entendeu? Aí como ficou, ó, aí agora eu vim passando disso. Olha só gente, como é que ficou ó, depois que escondeu, tá vendo? Aí falta só dar a parte do acabamento, ok? Ainda falta dar uma lixada e pintar, ficou ótimo gente, eu gostei demais, olha, resolveu o nosso problema, simplesmente, olha só galerinha, isopor e gesso, olha só, isopor e gesso resolveu o problema de esconder o nosso encanamento. A gente ia fazer com madeira, ia gastar dinheiro, a gente já tinha esse gesso, esse isopor que sobrou da laje que a gente bateu, da última laje que a gente fez e resolveu nosso problema, meu amor, teve essa ideia de botar e a gente tá dando gesso no teto também, já aproveitou, já usou o gesso pra poder fazer a finalização. Olha só que legal, né? Pois é, a kitnet daqui de baixo já está quase ficando pronta, olha só, a gente botou a led ali, tamo terminando já, daqui a pouco já estará tudo prontinho, é isso aí.